O que que você quer? Me dá um beijo no rosto Por que? Eu não te procuro mais não, vocês caras Pra me dar um beijo no rosto que eu não estou procuro mais Vocês são amigos dele? Aham Menina, eu tenho namorado Meu namorado tá aqui Eu sei que ele tá ali, ele é de mentira, tá bom Aqui ó a tela Mas me dá um beijo Ele não pode dar um beijo, você tá doido? Ele não pode ver não Ele tá ali no banheiro Sério? Sério, ele tá vindo E ele é bravo Ele é doido Ele é duas vezes do seu tamanho Bate aqui em mim Já me dá um beijo Rapidão, por favor Eu não vou te dar um beijo Nunca mais eu te procuro, sério Eu não vou te dar um beijo menino Você tem oito anos Eu já beijou um namorado de dezenove anos na boca Pra você saber que é minha prima Você beijou sua prima de dezenove anos na boca Sério? Sério, Luquinha? Felipe Tá bom Não vou te dar um beijo Por quê? Porque eu tenho namorado e você tem oito anos Você me deu o seu namorado Perdão Ai, você deu o seu namorado Ai, você deu o seu namorado Ai, que estranho Você tá o quê? Bebi todas hoje Fui ali no bar Encher a casa Tô todo bêbado Amanhã você vai ver, tá? E amanhã eu nem tô aqui, tá? Você não parece bêbado Mas eu sou Você tem oito anos Só você saber, meu pai já me deu uma energética Você só tem oito anos Mas meu pai é doida Meu pai comprou um cavalo pra mim Comprou uma chineira pra mim E ainda ele me deu Você mora em André-Carmoni e tem tudo isso? Você tá me dando o dedo, ué? Achei que você me amava Oi, bebi todas E você é o amigo da Cabelo Vermelho? Ah Se vocês pegarem ela Vocês estão furrados comigo Aqui pra vocês Seus canais Seu filha da puta Para de você O meu namorado não vai gostar desse recado, não Ai, me tomei Ele falou bem assim que vai te bater Cadê ele? Ele tá te conversando comigo Deixa eu ver Não dá pra te ver Ele tá conversando no computador Ah Como Tomar no seu cu? Te chamaram de Mogli O que você tem a dizer sobre isso? Mogli? Vai tomar no seu cu, caramba Que é meu pau Chupa meu pau, homem E vai com isso dentro Que eu puxo as graças Mas só que ele já é adulto Ele pode te bater Tô nem aí Ele não é de nada Pra você me virar por uma peste Nossa, por que que você não vai pra... Pro Gugu, sei lá Quê? Por que que você não vai pro Gugu Dar uma entrevista? Por quê? Porque você fala demais Tchau 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 Para esse vídeo Vai embora da minha janela, então Para esse vídeo Para esse vídeo Então sai da minha janela Para esse vídeo Me dá isso a ver que eu vou dar um soco nessa câmera Para esse vídeo E para Me dá esse espaço Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sua câmera miserável Mas você tá na minha casa Na minha janela Pai Daqui é você Não Eu não tô aqui Eu tô muito bonita Garoto Você tem oito Você encontra lá na frente, então? É, vai lá me encontrar lá na frente Vai Tô indo abrir a porta Tá Tchau Dá só esperando Porque eu não Olha, ele tá indo mesmo Que eu pare Ele é sonso, né? Ele é sonso, né? Porque eu não vou lá na frente Eu não vou lá Eu não vou lá abrir pra ele, não Tô Vou contar tudo pra mãe de vocês Vou mostrar pra mãe de vocês Isso daqui depois, tá? A minha mãe conhece Ele é uma perda da pitanta Eu não vou lá na frente A minha mãe né her e ela vai Que você eno, né?